Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cis Brasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. A Liga Feminina de Combate ao Câncer promoveu no último sábado o Coquitel da Primavera. O evento que ocorreu no Clube Náutico Tapense reuniu centenas de pessoas que puderam aproveitar para conhecer as tendências da moda verão com a loja Visual Modas e as belas modelos que colaboraram com o evento. A presidente da Liga, Lorena, agradeceu a colaboração e o incentivo da comunidade tapense com a entidade. Muito obrigada. E a Liga está aberta, está de portas abertas, às terças-feiras, das 14h às 18h. Quem quiser nos visitar para conhecer, para ver como funciona, será um prazer. Uma faz uma coisa, outra faz outra, mas todas juntas nós somos importantes para os nossos pacientes. Muito obrigada. E vocês também são muito importantes. Muito obrigada, gente. E aí